Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bom dia! Seguinte, vídeo de hoje. Fundos imobiliários. E agora? Quais fundos imobiliários comprarem? Tem oportunidade? Não tem? Fundo de papel caindo, Carol, acabou os fundos imobiliários. Pessoal, temos oportunidades. Tem fundos aqui que eu trouxe que, inclusive, estão se valorizando aí nos últimos 12 meses. São fundos que são, na minha visão, promissores e ainda valem a pena para 2023, tá certo? Agora, fica até o final do vídeo, a gente vai falar tudo isso aqui. Eu vou trazer todo um detalhe. Vale a pena? Não vale? Carol, como que está a questão desses fundos imobiliários de papel? Vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, o que está acontecendo no cenário atual, tá certo? Muitas pessoas preocupadas com os fundos de papel. Por quê? Nós tivemos aí uma taxa de juros lá atrás de 2%. Só que agora nós estamos numa alta histórica de 13,75%. Ou seja, a taxa de juros alta, taxa SELIC alta, que é a taxa básica da economia. E quem acompanha a taxa SELIC? A taxa CDI. O que é taxa CDI? Imagina que os bancos se emprestam dinheiro, tá certo? Ou seja, eles se emprestam dinheiro com menos, né? Nos juros menor. Então, a taxa CDI, ela anda menor em comparação à SELIC, mas ela também está alta, né? Ela anda ali próximo, tá certo? Taxa CDI é a taxa que os bancos se emprestam dinheiro. Então, pessoal, o que aconteceu é o seguinte. A gente teve um movimento de alta. Os fundos de papel sofrem. Por quê? E na influência, a taxa de juros está alta. Para pagar os CRIs, para estar ali no dia a dia, assumindo a conta com a taxa de juros do jeito que está, às vezes dá calote. E foi o que aconteceu. A gente viu muito. Agora, tem fundos que são os fundos de tijolo. Esses fundos investem propriamente em imóveis. Eles investem o quê? Esperando aluguel. E muitos desses fundos, sim, vão continuar se mantendo. Sim, vão continuar sendo bons fundos. E digo mais, não acabou os fundos imobiliários. Eu vejo gente que sai uma notícia no mercado. Ai, meu Deus, acabou o fundo imobiliário, a pessoa vai lá. Acabou. Não vai mais ter fundo imobiliário. Pessoal, vai continuar tendo e vai ser investimento. Agora, como nós temos uma previsão do mercado de cair a taxa de juros, né? De queda da inflação aos poucos e queda da taxa de juros para 2023, muito se fala em fundos de tijolo, tá? E fundos de papel, Carol, o que eu faço agora? Eu não estou comprando, tá, pessoal? Estou esperando ver essa situação toda. Agora, vamos falar do fundo, do primeiro fundo imobiliário, que é de tijolo e, na minha opinião, é uma oportunidade? É ele, é o HGRU11. Vamos falar um pouquinho desse fundo? Olha lá, o Rei vai colocar na tela para mim. O que a gente vê aqui no Investidor 10? Olha lá, e aqui tem que entender. Volta para mim, Anselmo. Aqui tem que entender. Não é ler isso aqui e falar, ah, Carol, mas eu já vi isso aqui várias vezes. Não, porque o básico você não faz. Que é o estudar e saber o mínimo. Então, eu já falo logo o que não tem enrolação. Vamos lá, HGRU11. Volta aí para a tela. Olha lá a cotação, R$118,20. Uma cota, você já pode comprar, já ser cotista desse fundo. Olha lá, dividend yield nos últimos 12 meses pagou 9,70%. É um bom dividendo, na minha visão. P sobre VP em 0,96, volta para cá. Preço da cota perante o valor patrimonial desse fundo. O fundo tem patrimônio. Queira você sim, queira você não. Tem ali aluguéis que ele recebe. Então, preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 1 a gente fala que está descontado. Está em 0,96. Liquidez diária, volta para a tela aí. Liquidez diária, 3,30 milhões. Na minha opinião, uma belíssima liquidez. Tem negociação na Bolsa, acima de 1 milhão. E olha, valorização nos últimos 12 meses. 14,48% volta para cá. O que isso quer dizer? Que mesmo com toda essa volatilidade, essa instabilidade do mercado, esse fundo em 12 meses continua se valorizando. Ele veio com valorização, olha lá, 14,48%. Ou seja, com todas as dificuldades, o fundo está barato, está descontado e ainda está valorizado. Vamos descer aqui. Cotação, olha lá, põe na tela nos últimos 5 anos. Olha o que a gente vê, né? O fundo vem bem. Em 2019 a gente vê um número grande de investidores chegando ali para investir na Bolsa, graças a Deus, que cresça mais e em 2020 cai. Mas já volta ao normal, está certo? Porém, perante o valor, mais uma vez, da cota, o fundo ainda está considerado aqui na ponta, barato. Descendo mais um pouquinho, volta para mim. A gente vai ver o quê? Dados importantes desse fundo, fecha em mim e presta atenção aqui. Olha lá, mandato, renda, ou seja, vive de renda, de aluguéis que vem desses imóveis, está certo? Tipo de fundo tijolo, está certo? Investe em imóveis e é do tipo híbrido. O que é híbrido? Ele não investe só em galpão, só em laje, só em shopping. Ele investe de forma híbrida, ok? Investe em galpão e investe em laje ali. Pode ser um fundo, é um fundo híbrido. Tipo de gestão, fecha em mim e ativa. Cara, o que é ativa? O que é essa gestão? Cara, o gigante lá, o gestor do fundo, ele pode falar, ó, eu quero mudar aqui, eu quero pôr outro tipo, outro imóvel, que eu acho que aqui vai render mais se eu colocar esse outro imóvel. Ele pode ativamente mexer para buscar nos imóveis, para buscar maior rentabilidade. Taxa de administração, 0,90%, volta para cá, ao ano. Carol, meu Deus, vai ser descontado do meu dividendo? Não, meu amor, já foi descontado. Você recebe, quando eu falo dividendo, já é um líquido. Tira a taxa de administração. Pagou aí o último rendimento, 0,85 centavos, está certo? E, volta para a tela agora, o dividendo. Vamos dar uma olhada ali, nos últimos 5 anos, ele paga a média ali, ó, março de 2023, ele pagou, olha lá, 0,74%. Então, ele está sempre remunerando os cotistas, está certo, gente? E o dividendo é de atual, 9,7%, e o médio, eu quero saber o médio, olha lá, em 5 anos, 7,38%. Volta para cá. Eu não vou ver o dividendo. Atenção em mim, é sério o que eu estou falando. Não veja só o dividendo dos últimos 12 meses, meu amor. Um monte de gente está caindo, está indo embora dos fundos imobiliários de papel, porque foi lá, viu? Ah, 20%, só comprou por isso, não é assim, tem que avaliar o fundo. Lista de imóveis, bota na tela, eu quero saber, é diversificado, bons imóveis? Olha lá, São Paulo, 56 imóveis, Paraná, 18, Minas, 10, e aí lá para cima, Rio Grande do Norte, 1, Paraíba, 1, Santa Catarina para baixo, 1, Rio de Janeiro 1, e Bahia 1. E aí, a gente vê aqui, né, os inquilinos, olha lá, né, São Judas, Sam's Club, né, Campinas, Curitiba, Barigui, tem aqui, é, Big Indianópolis, Big São Bernardo, e aí você vai ver aqui, um detalhe, Pernambucanas, né, volta para mim, tem bastante imóvel aqui Pernambucanas. Aí você vai me perguntar, Carol, mas eu tenho medo, porque está muito ligado no varejo. E se a Pernambucanas quebrar? Pessoal, calma, não aconteceu isso, está em dia o fundo, é um fundo bom, tem outros inquilinos, não é um fundo para desesperar, na minha opinião, tem ótimos inquilinos aqui dentro. E não temos essa previsão da Pernambucana sair, não tivemos nenhum fato relevante, então para mim é um fundo que sim, eu vejo com bons olhos, tá certo? Agora, vamos falar o nosso próximo fundo imobiliário, mas antes, se faz sentido para você, meu amor, dá o seu like, tá certo? Pô, Carol, aprendi nesse vídeo, tá interessante, tá legal? Dá o seu like, já vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sino, porque vai chegando outros vídeos para vocês, tem que estudar, faz parte do jogo, tá certo? E agora sim, vamos falar o nosso próximo fundo, que é quem? É o KNR11. Olha lá, a cotação do KNR11, bota na tela para mim, é um fundo que tem a gestão do grupo Kineia, grupo forte, cotação na data de hoje, ok? 143,39, dividend yield ali, 12 meses, 7,59, PVP, abaixo de um desconto no fundo, 0,90, liquidez diária acima de 1 milhão, para mim ótimo, 3 milhões, e também olha lá a valorização, tá aí, 13,33% nos últimos 12 meses, volta para cá, é o que eu falei, o fundo está passando, esse fundo é muito resiliente, para mim, Carol, não é recomendação de conta, foi um dos meus primeiros fundos, todo mundo pode olhar para o KNR11, gestão super tranquila, fundo bom, paga menos dividendos, cara, é um fundo mais, mas é um bom fundo, tá certo? É um fundo para ter ali a longo prazo. Agora, volta para cá, lá na cotação, bota aí para mim, cotação aí na tela, 5 anos, olha lá, né? Como eu falei, movimento grande em 2019, cai em 2020, já volta normal. E aí, olha que legal, na ferramenta aqui do investidor 10, você consegue ver o quanto você teria há 5 anos, se você tivesse investido 1 mil reais. Olha lá, você teria 1.173,31 reais. Volta para cá, veja como vale a pena. Quando eu falo, pessoal, investe, o que é o mais importante de tudo? O tempo, ok? O tempo vai te ajudar muito. Se você investir 50 reais hoje, 50 amanhã, e assim por diante, começar devagar, mas fizer isso constante, vai te ajudar muito. Mais do que até você investir 1 mil reais de uma vez e depois investir mais. Então, o tempo vai te ajudar muito. Volta para mim, rei, olha lá, segmento híbrido. Também investe em galpão e laje, tá, gente? Galpão, quando a gente fala híbrido, é quem investe em imóvel físico e pode ser de setores diferentes. Fundo do tipo tijolo, gestão também ativa, tá? Favorece o fundo, na minha opinião, gestão ativa. Gestor está ali com mais liberdade para atuar. Tem a taxa de administração, 1,25% ao ano. E olha o que a gente quer ver aqui, a vacância. Importante. Quanto desse imóvel está vago? 3,09%. Vacância tranquila, não me preocupa. Super bom fundo. E olha lá, o último rendimento também pagou 0,95 centavos, tá certo? Continua, põe na tela para mim, rei, por favor. Investidor 10 e o dividend yield ali, ó. Nos últimos 5 anos, constante. Fundo resiliente, fundo que oscila menos. Olha lá, em março de 2023 pagou 0,69%. Tá certo? Então, remunera, sempre remunerando também os cotistas e o dividend yield atual, 7,59%. E o médio, né, em 5 anos, 6,16%. Volta para mim. Veja, 6,16%. Mas, Carol, tem fundo pagando, que pagou 12%, mas ele é arriscado. O que eu quero te falar? Existem fundos, a gente precisa diversificar essa carteira bem, porque tem fundos que são high yield, ou seja, pagam mais, mas tem mais risco. Então, você como investidor e investidora tem que saber aonde você está pisando e diversificar para que você não se assuste, tá certo? Olha lá, a gente vê aí a lista de imóveis. O Rê colocou para mim aí na tela. Olha lá, São Paulo 14, Rio de Janeiro 4, Minas Gerais 2. Quer dizer, volta para mim. Gira muito a economia em São Paulo, gira muito no Rio de Janeiro e gira em Minas. Não tem jeito. Os caras mandam, mandam forte no Brasil. Olha lá os inquilinos que a gente tem. Tem aqui Atenas em São Paulo, tem Bela Paulista em São Paulo, tem ali o Cabreúva também em São Paulo. Quer dizer, tem alguns que a gente colocou aqui, o Centro de Distribuição Bandeirantes, também em São Paulo. Ou seja, volta para cá. Diversificado, dividendos constantes e em boas localidades. Fundo, na minha opinião, ok, muito bom. Agora, essa é a minha visão, tá certo? Agora, antes de ir para o terceiro fundo imobiliário, que é um fundo que eu gosto muito, particularmente, tem bastante dele na carteira. Eu quero falar com você da nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Você que está aí. Carol, eu quero aprender a investir nos melhores fundos imobiliários. Eu quero estudar, tá certo? Porque na minha comunidade, na nossa, aqui não entra gente que não quer estudar. É gente que quer estudar, tá certo? Carol, eu quero escolher as melhores ações para eu viver de dividendo. Que é maravilhoso você ter um salário ali, um dinheiro no teu bolso. Carol, eu comecei do zero. Não tem problema, amor. Todo mundo vai começar um dia. E eu espero que o mais rápido. É para você? É. É um curso? Não. É igual um cursinho que vende aí no mercado? Não. Tem mais de 120 aulas lá gratuitas, tá? Para você. Renda fixa, renda variável, declaração de imposto. Tudo gratuitamente. Mas você vai ter o quê? Mentorias, tá certo? Comigo para tirar dúvidas. Você vai poder... E mentoria é importante, tá? Tem que estudar. Eu sou brava. Meus alunos que estão lá já estão fazendo edição de casa. É assim que funciona. Tem um dia que eu pego eles e eu falo, dá aula para mim. Eu fico quieta na mentoria só ouvindo. Tem que estudar. Tá certo? Você vai ganhar bônus. Planilha de organização financeira. Quando você ganha, quando você gasta. Precisa organizar a casa. Planilha de rebalanceamento de carteira. Ou seja, fazer essa estratégia vencedora para ganhar dinheiro. Não ver a carteira no negativo. Não ver a carteira se perder. Você vai ganhar uma carteira recomendada exclusiva. pelos analistas da Nord. Que podem recomendar com os melhores fundos imobiliários. As melhores ações para determinado mês. E também um ano no acesso aí gratuito. No aplicativo Aquilu. Para você que tem dificuldade, meu amor. De declaração de imposto de renda. Nos ativos da renda variável. Vai ficar muito mais fácil. Tá certo? O link tá aqui. Tá na descrição. Eu tô te esperando. Eu quero te ajudar. Na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora sim. Vamos pro nosso próximo fundo. Esse aqui. Pra mim. Completasso. É ele. É o Visque 11. É um fundo também no tipo tijolo. E investe em shopping. Especificamente em shopping. Vamos dar uma olhada. Renanzinha. Coloca aí pra mim na tela. Olha lá. Gestora 20. Que é uma excelente gestora. Cotação hoje tá lá. 107 reais e 27 centavos. Pagou o Dividendio de 8,46%. Tá descontado. PVP em 0,86. Um fundo desse. E liquidez diária em 2,41 milhões. E também teve valorização. Tá valorizando. Não tá no negativo. Em 13,35%. E aí continuando tem o gráfico. Cotação do Visque. Olha lá. Subiu em 2019. Todo mundo vai pro shopping. Não tem jeito. O pessoal gosta de gastar. Cai em 2020. E volta ao normal aqui. Nos últimos 5 anos tá voltando. Porém. A cota ainda barata. Perante o que já foi. Volta pra mim. Carol. Vou vender meus fundos de shopping. Em 2020 eu vi isso. Pandemia. Lamentável o que aconteceu. As lojas. Infelizmente muitas fecharam. Outras não puderam pagar aluguel. Só que é o seguinte. O shopping continua. Tem cinema. Tem praça de alimentação. Já tá voltando. O shopping tá cheio. E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Tipo de fundo. Volta pra mim. Tijolo. Gestão. Ativa também. O que eu gosto. Taxa de administração. 1,35% ao ano. Vacância. Quanto tá vago? 6,80%. Pra mim não me preocupo. Vacância super ok aqui. Na minha opinião. Pagou o último rendimento. 0,82%. Aí você vai falar. Mas Carol. Qual que é a vacância que você fica de olho? Se esse fundo tivesse com uma vacância acima de 15%. Falava. Opa. Tá bem vago. Os shoppings tão vagos. 6,80%. Daqui a pouco volta o normal. São bons shoppings. Vamos pra baixo? Olha lá. Repõe pra mim na tela. Lista de imóveis. O que a gente vê? Rio. Ceará. São Paulo. Mais uma vez. Rio 4. São Paulo 4 shoppings. Aí tem Ceará 2. Santa Catarina 2. E ali tem Rondônia. Como a gente tá pondo aqui, né? Bem coloridinho pra você entender. Super bem diversificado. Olha lá os imóveis. Tá aí. Shopping Guatimim. Não preciso nem falar, né? Bandeira. Excelente. Shopping Cristal no Paraná. Tem aqui Shopping Granja Viana. Shopping Pátio Belém. Quer dizer. São bons shoppings. Volta pra mim. Carol. Quero estudar mais. Eu quero me aprofundar mais. Você pode ir lá, meu amor. No Google. Coloca lá. Fundo Visque 11. Vem todos os fatos relevantes. Tem que fazer isso. É melhor você ter 5 fundos que você estuda e sabe o que tá acontecendo do que 15 que você não sabe. Então tem que fazer isso. Tá certo? Por hoje é só, meus amores. Comenta aqui embaixo comigo. Você tem algum desses fundos? O que você acha desses fundos que eu trouxe hoje? Compartilha com seus colegas também que estão aqui assistindo que eles querem saber. Eu também quero saber. O Renan também. Mas compartilha aqui embaixo. Você aí tem algum desses fundos imobiliários na carteira? Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Vamos deixar um card aqui, Renan? Claro que vamos. Clica aqui. 4 fundos imobiliários pra você se aposentar e ficar burro na sombra. Certo, meus amores? Um grande beijo de luz. Uma excelente semana. Eu sempre falo. Boa Brasil. Quem investe futuro agradece. Beijão. Boa Brasil. Boa Brasil. Obrigado.